Tendo esse olhar humano, esse olhar para a saúde do cérebro, que está fazendo não só o recebimento de mais ambulância, é de nós termos o médico 24 horas na unidade. É de nós termos essa questão que nunca se teve em outra administração. É com muita alegria, amarecente hoje, a gente recebe essa ambulância. A gente espera não poder usá-la, não precisar usá-la, mas precisar de ela estar aqui. É a gente sabe quanto a ambulância que tem o médico. Para presentear a nossa cidade e a nossa população. Para o Brennan também é falar de alegria. Dentro do coração, transformando que a gente vem e pegar mais uma ambulância da nossa unidade ao nosso povo. Para o Saúde, também vamos à propriedade. Os outros alcançam da área e a gente sabe que a gente vem. Bom dia, população sederense. É com muita alegria, né? Com muito pulo do coração e de felicidade. A gente entrega hoje a unidade em lixo, a secretária de saúde, Júlia Natécia, a diretora Socorro Rodrigues, que a gente faz essa entrega tão especial e toda para a nossa população. Que é um bem tão precioso que a gente faz a entrega hoje, né? Dessa nova ambulância. E alegria, né? Por a gente estar entregando nem só uma ambulância, mas ônibus. São quatro ônibus que a gente adquiriu para o nosso município. Até o final do mês, a gente está adquirindo mais um ônibus, cinco ônibus, e até o final do ano, o sexto ônibus, para garantir a segurança do nosso alunado, tanto na rede municipal como estadual.